Mamãe, mamãezinha, oi bebê Estava brincando e me machuquei Me ajuda mamãe, dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Um curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dodói, já passou Mamãe, mamãezinha, oi bebê Estava balançando e me machuquei Me ajuda mamãe, dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Um curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dodói, já passou Mamãe, mamãezinha, oi bebê Estava pulando e me machuquei Me ajuda mamãe, dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Um curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dodói, já passou Tchau Tchau